Hoje nasci com o bebê medusa, sabe aquele monstro que petrifica as pessoas só de olharem para ela? Pois é, eu tenho os mesmos poderes, porém acontecerá coisas malucas comigo. Bem, você vai ver no vídeo. Ai, 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 acabei de sair aqui, meu Deus do céu. Ele tá acordando, ele tá acordando, ele tá acordando. Ai, meu Deus do céu, quem que é você? Ai, meu Deus do céu. Eu respeito que eu sou tua mãe, ó. Mamãe? Meu Deus do céu, eu tava num lugar todo escuro aqui, eu tava em um ovo e onde que eu tô? Ó, o que é isso aqui? Que bacana, tem um negócio aqui. Nasceste, filho, nasceste. Nasceste, eu sou... Ó, caraca, olha isso daqui, gente. Eu sou aparentemente uma cobra, o que é isso daqui? Uma gorgona, uma górgona. Ó, e o que que faz uma górgona que eu não sei na verdade? Petrifica as coisas. Petrifica? Pera aí, pera aí. Aliás, eu trabalho na nossa família. Pera aí, olha só, eu já ouvi falar de alguma coisa. Pera aí, qual que é o seu nome, só pra saber? Eu já vi lá no ovo mesmo. Medusa. Medusa? Caraca! Eu conheço em uma medusa. Tá, e o que que a gente é, só pra saber aqui, fora a górgona, o que a gente consegue fazer, ô, ô, mamãe? Ó, basicamente eu tenho alguns poderes, mas vou mostrar só o principal, né, porque é o trabalho da nossa família. Qual que é? O que? O que? Eu não entendi. Pera aí. Pera aí, que o meu olho tá ruim. O teu olho tá ruim aqui? Você... Nossa! Caraca! Você... Pera aí. Você transformou ele em uma estátua, é isso? Não, realmente isso. Só que como a gente precisa dela pra se alimentar... Caraca! Você consegue te transformar também? Que maneiro! E eu consigo fazer isso também? Não, isso aí eu... Não, isso aí você não consegue, porque você é muito novo, mas... Vai aprender com o tempo. Ah, tá legal, tá legal, tá legal. Que coisa! Certo. Mas, pera aí, você disse que é o trabalho da nossa família? Como assim, o trabalho da nossa família? Exatamente. O que é melhor do que vender pedra, papas? É, você vende pedra? Pedra, 10 reais. Pera aí. Uma pedra, 10 reais? Sim, não. Mas caso fosse uma estátua, era 50. Porque é bem mais caro, bem mais trabalho pra fazer uma estátua. E petrificar os outros. Mas não demora só um segundo pra fazer, não? Aqui, ó, mamãe. Acaba com a demanda, para com isso. Ah, tá legal, então. Bem, nossa, que maneiro. Então, eu também tenho o poder de transformar as coisas em pedra. Como é que eu faço pra fazer isso, mamãe? Pisque cinco vezes e baixa duas palmas. Pisca cinco vezes, um, dois, três, quatro, cinco. Não deu muito certo, não, mamãe. Ah, então eu só força o olho na vaca e fala pedra. Tá legal. Deixa isso aqui. Vira pedra. Caraca. Deu certo. Agora eu soltava aqui, né? Nossa. Olha só. E tem como tirar ela daí. Isso daqui é muito maneiro. E eu consigo petrificar até mesmo você, tipo assim. Toma. Ah, não. Rapaz, sou a primeira e única medusa. Então, respeite. Olá, mãe. Desculpa aqui, mamãe medusa. Perdeu aqui. Caraca, que maneiro. Então, nossos poderes são muito legais. E o que mais a gente consegue fazer, só pra saber? Basicamente isso. Eu não vou te ensinar muita coisa por enquanto. Porque se eu te ensinar, você pode fazer besteira, né? Ah, não, não. Claro que eu não vou fazer isso, não, né? E aqui? Afinal de contas, né? Esse lugar... Nossa, que... Ah, peraí, peraí, peraí. Eu já ia mostrar. Agora, vamos entrar no assunto principal. As górgonas são realmente muito caçadas por causa dos poderes delas. Então, é... Vem cá, que eu vou te mostrar como é que os poderes são feitos. Os poderes são... São o quê? São feitos? É 025321, 025278. Eita! Caraca, você quebrou! Você quebrou! Não gostei, errei o código, errei o código e não gostei. Ah, entendi. Então, tá bom. O que que é isso aqui? Aqui é quando nós rezam pro Deus Jabiroca. Deus Jabiroca? Então, se a gente rezar pra esse tal de... Essa divindade de Deus Jabiroca, aí a gente consegue os nossos poderes, é isso? Entendi. Os poderes. Tá legal. Deus Jabiroca, por favor, aqui. Continue dando meus poderes aqui. Muito obrigado. Valeu, aqui. Não, peraí. O que é? É, tem a oração certinha. Eu, Jerisboscas, que estás nos céus. Abençoe nossos poderes assim como nós abençoamos nossos inimigos. E ajude-nos a se tornar mais forte. E a fortalecer, assim, nossa família. Eita, não. Caraca, é bem completo isso daí, hein? Tá legal. Tem uma forma mais simples de falar isso aí tudo, não? Obrigado. Fala assim, obrigado, Jabiroca. Obrigado, Jabiroca. Tá legal. Ah, entendi. Isso aqui é isso. O que é que dá nossos poderes? É uma coisa ultra secreta isso daí, né, mamãe? Exatamente, ó. Não conto isso aí pra ninguém. Tá legal. Pode deixar aqui, ó. Aqui a minha boca... A minha boca é um tubo. Aliás, eu devia ter um presente que provavelmente você nasceu. Um presente? Batata. Batata. Nossa! Ele deve estar com fome. Parece ótimo isso aqui. O presente não é tão importante, mas se você estiver em perigo, usa ele. Usa ele? E o que... Usa ele. O que é isso daqui? Tá legal. Muito obrigado. Não abre agora. Não abre agora. Mas se estiver em perigo, abre ele. Tá legal. Se estiver em perigo, abre ele. Beleza. Pode deixar aqui, mamãe. Mas por que eu estar em perigo? Eu vou estar com você aqui. A gente vai estar aqui todo dia junto. Não, eu vou ter que sair. É por isso que eu estou te entregando isso. Você vai ter que sair? Como assim? Tipo, por quanto tempo? Dez minutos? Vinte minutos? Trinta minutos? Ah, uns dias aí. Uns dias aí? Mas como assim? Eu acabei de nascer. Eu nasci literalmente agora. Relaxa, né? Mas tem desenho aí pra você assistir. Tem tudo pra você se divertir. E aqui é um lugar bem seguro. Ah, então tá bom. Então, tá bom. Muito obrigado aqui, mamãe. É bom... Boa viagem. Bom serviço. Não sei. Tchau, tchau. Obrigada. Toma cuidado, viu? Tá legal. Pode deixar, mamãe. Eu vou tomar cuidado sim. Caraca, minha mãe aqui. Ela me deixou aqui agora. Mas não tem problema não. Afinal de contas, eu sou uma górgona. Eu consigo me virar muito bem. Qualquer coisa, eu petrifico as coisas, né não? Então aqui, ó. Apareceu aquela vaquinha, por exemplo. Petrificação. Isso daí. E agora como é que faz? Pode se petrificar aí, rapaz. Oh, socorro. Socorro. Ih, rapaz. Caraca, o homem ser amigo da mamãe por acaso? É... Mamãe? E mamãe? A medusa. Ah, medusa? Exatamente. Aquela que petrifica as pessoas. Peraí, você é o medusa? Não, não. Eu sou... Bem, eu não tenho muito nome não, mas acho que tipo sou meduso, digamos assim. Eu sou o filho dela. Muito prazer aqui. Então você vai transformar em pedra. Me perdoe. Desculpa, tchau. Não, 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 cara. Eu não vou te petrificar não. Eu não faço esse tipo de coisa não. Eu só petrifico sem bichinhos, mas eu destransformo depois aqui, ó. É que eu não tô conseguindo, na verdade. Despetrificação. Não consigo, não. Enfim, quer comprar uma pedra? Dez reais cada um. É, na verdade não. Eu tava precisando de... Peraí. Tem poder de interesse. Você pode me ajudar? Posso? Claro que sim. O que que é? O que que foi? É que tem uns monstros que invadiram a minha casa. A sua casa? Entendi. Tá, e aí você precisa da minha ajuda pra... Ah, eu ajudo você sim. Não se preocupa não. Apesar de acabar de ter nascido, né? Bem, me leva lá. É pra quê? Pra esse lado aqui? Que lado aqui? É pra cá. Me segue. Pra esse lado? Ah, entendi. Tá legal. Sai fora, porquinho. Vira pedra. Vira pedra você também, rapaz. Vira pedra. Eita, não consigo. Vira pedra, vira pedra, vira pedra, vira pedra. É, não tô conseguindo. Ei, vocês estão aqui? Então, gostaria de pedir pra vocês deixarem o gostei e se inscreverem no canal. Vira pedra, vaquinha. Pronto. Senão, eu terei que fazer alguém virar pedra aqui. Alguém quer virar pedra? E se você deixar o gostei, você vai ganhar batata. Você quer ganhar batata? Tô brincando, pessoal. Mas, sério, deixa o gostei e se inscreva no canal. Agora, bora voltar pro vídeo. Ah, tá legal. É nessa casa aqui que roubaram você, né? Os monstros, né? Foi isso? É mais ou menos isso. Eles roubaram minha casa e agora eu não tenho onde ficar. Ah, entendi. Não se preocupa. Segunda? Como assim? Ah, lô, depois de conto. Tá legal, tá legal. É, vamos lá. Eu vou petrificar todos. Não adianta. Ai, tá nóis. Petrifiquei o da frente aqui. Eita, petrifiquei o lugar errado aqui. Você pode tirar ele daqui, ô moço? Você consegue quebrar isso aqui? Você parece ser mais forte aqui, rapaz? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu não sei se eu consigo não, hein? Tira ele. Você consegue. Eu acredito em você, rapaz. Acredito. Bem, pelo menos eu não consigo. Ah, obrigado, obrigado. Sai fora daqui. Sai fora daqui. Ai, boa, obrigado, obrigado. Tá legal. Petrificação, petrificação. Sai fora. Petrificação. Vai, você consegue. Petrificação, petrificação. Isso mesmo. Olha pra minha cara, vai. Petrificação. É, seu bobalhão. Quem mandou? Tem mais um aqui. Petrificação. É isso daí. Tá legal. Moço. Você derrotou todos? Eu acho que eu derrotei todos aqui. Acabei com eles. Rapidinho. Ah, boa. Interessante esse poder ser eu, hein? Agora eu tô indo embora então, tá bom? Muito bem. Na verdade, eu tenho outro pedido último, prometo. Tá legal, cara. Eu ajudo você em mais alguma coisa, mas... Tem a casa de um... É minha casa, minha casa. Com certeza, é minha casa. A sua casa. Só que ela foi invadida por alguns bandidos. Invadida por alguns bandidos? Tá legal, mas... Me segue, me segue. Eu vou te mostrar. Mas pera aí. Você vai ser um herói. Eu nunca petrifiquei. É uma pessoa isso daí, né? Não, eu não sei se eu consigo, não. Não é mais fácil chamar a polícia, não? Por exemplo, esse caso aí, por acaso? Até que poderia. Mas eu acho que você é mais confiável. Pera aí. A polícia, eu acho que ajuda mais, hein? Enfim. Esses são os bandidos ali? Todos é aqueles ali. Tá legal, certo. Mas eles nem estão armados nem nada? Por que você só não vai falar com eles, só? É, porque a última vez que eu fui falar com eles, eles quase fizeram picadinho de mim. Eita, nós. Mas aquela ali é a sua casa, certo? É minha casa. Ah, então tá bom. Pode deixar, então. Tá legal. Ei, seus pilotras! Quem mandou vocês vocês pegadindo aqui do meu amigo? Toma aqui, petrificação! É, filhos idiotas! É isso aí, petrificação! 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 É isso aí! Petrificação! Petrificação! Eita, nós! Petrificação! Sai fora, amigão! E você também! Petrificação! Transformar nos caras em pedra. Transformei! Exatamente! É isso daí, não é não? Beleza! Poder interessante! Só um segundo, só um segundo. Aí, vai na tua casa aqui agora. É isso aí que você tá fazendo. Petrificação também, você. De novo. Tem outra aqui, tem outra aqui! É, então nós! Petrificação! Transformei ele em pó. Eu não sei como é que eu fiz isso, mas deu certo. Boa, 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 boa! Tá legal. Mas o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Mas não é a sua casa aqui, não? Então... É que eu tô há muito tempo sem vez aqui, eu tava com saudade. Ah, entendi. Mas parece que você tá pegando as coisas. É impressão minha. Não, não, não. Tô só dando uma olhada. Ah, então... Tá bom, então. Bem, de nada aí, ô, seu moço. Não, não, não. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero te contar um segredo. O que foi que você quer contar pra mim? Eu... Que isso, cara? Oh, oh, oh! Que negócio que é esse? Idiota! Me tira daqui. Seu poder agora vai ser meu. Você vai utilizar pra roubar vários lugares. Que mal, porque... Calma assim, essa aqui não é a sua casa não, cara? Oh, me tira daqui. Lógico que não. Me tira daqui. Eu não tô conseguindo petrificar nada. Se bem que eu li em algum lugar que a cabeça da Gorgon ainda funciona, mesmo se fora do corpo. Não, é mito! É mito daí! É mito! Calma lá, calma lá, é mito! Calma lá, calma lá! Olha só, cara. Eu posso te ajudar aqui. É, olha só. O que você quer que eu não tô entendendo? Me explica direito. Vai lá, fala aí. Eu quero usar os seus poderes pra ficar rico e fama. Ai, calma, calma. Tá legal. Você quer ficar rico? Você quer ficar rico? Tá legal. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar aqui. Olha só. Se você quer ficar rico com meus poderes, você não precisa me usar exatamente. Você pode usar outros poderes de Gorgon. O que você acha? Como assim? Eu posso te transformar em Gorgon. O que você acha? Gostou? Ah, interessante. Mas tem algum efeito colateral? Porque se tiver... Vai crescer umas cobras na sua cabeça, vai ter um rabo de cobra. Eu acho que esses são bastante efeitos colaterais. Normal, normal, normal. Vai, o que eu tenho que fazer? O que eu faço? Ai, ai, calma aí. Tem que ir até a minha casa aqui agora. Eu só preciso ficar... Ai, ai, beleza. Tá legal. Eu vou pulando aqui. Me segue. Eu vou te mostrar. Cara, lascou, lascou demais. Tá bom. Lascou demais aqui. Você não quer me desamarrar aqui não, cara? Não é uma boa ideia não. Ah, tá bom. Tô, tô. Eu vou te desamarrar, mas se eu tentar fugir, eu tenho uma bomba bem poderosa que vai explodir. Bem poderosa que vai explodir. Meu Deus do céu. Você colocou dentro do meu corpo isso? Não, é que... Ah, tá. Ufa. Meio que eu coloquei na sua camiseta. Minha camiseta? Meu Deus do céu, o que é isso? Eu não vi nada disso. Caraca. Bem, esses humanos têm uma tecnologia muito avançada. Mas eu não tô vendo nada. Cara, que moleque burro. Ele realmente acha que eu botei uma bomba? Meu Deus do céu. Mas como é que você fez isso? É uma tecnologia muito avançada isso. Como é que você fez isso? É... É segredo de estado. Ah, segredo de estado. Entendi. Tá legal. A minha entrada é pra cá. Acho que eu não lembro muito bem das coisas não, hein, moço? Mas não é mim, ué? Olha só, olha só. Calma, não me explode. Calma, não me explode. É brincadeira. Tá, só entra por aqui só. E aí, agora é o seguinte, né? Você... Tchau, tô embora. Tô embora. Meu Deus do céu. Não vai, não vai, não vai. Ai, tá legal, tá legal. Desculpa, desculpa. Tô bom, tô bom, tô legal. Olha só, eu vou te explicar como é que faz isso aqui. Ah, é. Eu reconheço essa pedra. O artefato já virou os que anos. Ah, é, exatamente. Olha só. É, você tem que fazer uma... Como você sabe disso? Já me nasce, quer me dar poder. Me dar poder. Ai. Pronto. Como é que você sabe disso aqui? Tá legal. É, é, é. Me desamarrar daqui agora, por favor. Vai lá. Ai. Agora eu não precisei mais de você mesmo, garoto. O que você quer dizer com isso? Olha só. Eu vou roubar a sua casa, idiota. Você nunca vai descobrir. Você não pode fazer isso. É da minha mãe aqui, a casa. Acho que eu posso. Você tem que ir lá cheio de ouro aqui. Ah, não. Para com isso. Eu vou ter que te petrificar. Cara, toma. Eu sou uma górgona, idiota. Eu não consigo. Ai, toma essa. Ai. Cara, lascou, lascou, lascou. Eu vou te pegar. Calma aí. Ai, toma aqui. Meu ataque. Ai, meu Deus do céu. Ai, toma. Ai, meu Deus do céu, toma. Ai, lascou. Idiota. Agora eu tô lascado, agora eu tô lascado. Se antes eu não tava lascado, aqui agora eu tô, meu Deus do céu. Caraca. Calma aí, calma aí. Não, não, não faz isso. Ai, nossa, cara forte. Meu Deus do céu. Eu vou te pegar. Sai, sai daqui. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Ai, meu sotaque, não adianta. Ai, ai, tão fraquíssimo. Quer saber? Vira pedra, vira pedra. Não dá nada, cara. Não dá nada. Você não vai conseguir, moleque. Lascou, lascou. Pera um segundinho. Tá legal. Eu vou ficar dentro daquela porta um pouquinho. Deixa eu fechá-la um pouquinho. Eu não sei... Eu vou te pegar. Ascou, ascou, ascou. Isso. Fechei na cara dele. Tá legal. Pensa em alguma coisa. Minha mãe falou alguma coisa de se der problema. Ah, eu tenho um presente. O que é esse presente? Eu não sei. Abre. Tem um óculos aqui mesmo. Pra quê? Bem, sei lá. Abre. Será que me deixa mais forte? Tá legal. Você, vem aqui. Já era. Pedra. São. Amigão? Você tá. Ele foi petrificado, é claro. Esse meu óculos aqui é um óculos de grau. Eu não consegui enxergar muita coisa. Tá muito estranho a minha visão. Mas assim, eu consegui derrotar ele. Deixa eu tirar meu óculos aqui. É óbvio. Porque se o meu poder tem a ver com a visão, né? Eu tava com o meu olho mais aguçado. E eu consegui acabar com ele. Isso é perfeito. Detonamos aqui o Sem-vergonha. Agora ele vai aprender a nunca mais mexer com as górgonas. Deixa eu empurrar ele aqui. Eu vou dar uma empurradinha pra lá. Deixa eu abrir aqui a porta. Deixa eu levar esse cara pra lá. Deixa eu empurrar pra ele pra cá. Empurra pra cá. E deixa ele aqui, ó. Quer saber? Vou deixar ele aqui, ó. Parado nesse lugar. É isso mesmo. E conseguimos. É... Demos um jeito no nosso próprio problema que a gente arranjou. Fazendo amizade com esse cara.